A parede tá amarela, também tá amarela. Bom, mas eu tô chegando em casa agora, fui na rua comprar um. E aí, comprei um shampoo, acabei vendo lá um shortinho e comprei também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não vai dar pra focar, mas é um perfume pro cabelo, tá? Deixa o cabelo muito cheiroso. E depois eu comprei esse shampoo a seco. Uma dificuldade em encontrar capinha pro meu celular, que vocês não têm noção. Eu já procurei em todos os lugares aqui no sul do Pará e não consigo encontrar. Então eu comprei essa capinha aqui. Não é nem uma capinha, eu acho que é mais um protetor pra evitar cair, alguma coisa assim. Olha só, mas o tanto que é bonitinho. Shortinho aqui. Short saia. Não sei nem se tá usando, gente, isso aqui. Não sei nem se voltou de novo com tudo na moda, mas ele é muito lindo. Olha só, muito lindo, lindo mesmo. Eu acho que a cintura vai ficar um pouquinho apertada pra mim, porque eu estou gordinha. Mas eu achei tão lindo que acabei comprando. E também foi muito baratinho. Acho que ele foi 35 reais, se eu não me engano. Então vale a pena, né? Minha bagunça tá aqui pra arrumar. Bom, aqui é algumas roupas que eu coloquei, que eu vou levar. Essa aqui. Aqui a necessaire. Essas roupas que a minha irmã pediu pra me levar pra ela. E essas aqui foi as que eu separei pra fazer doação do Lucas também. E basicamente ainda tem muita coisa ainda pra mim poder arrumar nessa casa, né? Tchau. 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 Eu não sei quantos dias eu vou demorar na casa da minha mãe. Mas provavelmente deve ser uns 10 dias, eu e meu filho. E aí, amor, você vai levar. E aí, amor, você vai levar. Pra ser bem sincera, já tem uns dois ou três dias. E eu estou aqui em Barra do Corda. E a programação é fazer nada. Seja só em casa o dia inteiro. Mas eu sou muito mole pra sair. Mas amanhã nós vamos na Cachoeira. Eu vou ver se eu faço um vlog só da Cachoeira pra vocês. Depois eu vou na Igreja do Calvário aqui. Que eu também nunca tinha ido pra vocês verem. Sou daqui. Natural, de Barra do Corda, Maranhão. Mas nunca tinha ido. Aquela índiazinha ali que vocês estão vendo. É minha mãe. Parece uma índia mesmo. E esse aqui é o Lucas. Essa é minha irmã. Ah meu Deus, ela foi com a mamãe. Ela não tá ajudando. Tchau do Lucas. Ela acha bom. Eu amo você. Eu amo você. Obrigado. 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 Depois de abrir os presentes, todo mundo estava com fome e fomos para uma churrascaria. Fomos para a Praça Meluxoa, de Barra do Corda, ver o Natal encantado, mas como estava a noite, não deu para filmar, então eu tirei umas fotos e vou deixar aqui para vocês. Então é isso, gente. Chegou a hora de ir embora para casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se inscreva no canal. Beijinho, até a próxima. Tchau.